Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui mais em homenagem ao grande apresentador Silvio Santos, que nos deixou hoje pessoal, infelizmente para quem não sabe ainda, o Silvio Santos nos deixou hoje. E para fazer nossa homenagem aqui no canal, a gente vai jogar o jogo Show do Milhão. Então, eu confesso que eu estou jogando esse jogo pela primeira vez, tá? Vamos ver como é que é, o jogo foi lançado pela Tectoy, inclusive até já apareceu na tela aí, para o console Mega Drive, o console da SEGA, o tempo que a SEGA produzia consoles. Vamos lá! Vamos conhecer agora o nosso participante. Deixa eu ver se tem como pular isso daqui, entrar. É transferir as emoções, tá? Vamos para a pergunta que vale mil reais, vamos ver. Qual é o primeiro nome de Santos Dumont? Será que é Alberto? Acertamos a primeira aqui, hein? Vamos lá, dois mil. Será que a gente vai se dar bem aí? Vamos ver. Qual é a resposta certa? Quem é a parda louca? Ei, rapaz do céu, agora isso daqui complicou, hein? A fêmea do pardal, uma pessoa louca, um pardieiro, uma pessoa parda. Tem o tempo aqui ainda, né? Tem o tempo aqui ainda, né? Pular. Vamos ver, vamos pular. Posso entregar o ouro? Aqui é pular aqui? Errar, parar. Opa, ganhei quinhentão. Não deu tempo, na verdade, né? Vamos lá, vamos de novo. Ah, tem que colocar o nome de novo? Ah, acho que dá para... É, dá para aproveitar o que já está ali. Vamos lá, a entrada. Vamos lá. Qual a nacionalidade da atriz Sofia Loren? Ah, não tenho a mínima ideia, hein? Mas não tem as opções aqui de cartas, esse negócio lá do... Universitários? Pular? Qual a nacionalidade da atriz Sofia Loren? Ah, vou colocar americana para ver, vamos lá. Vamos lá. Certo eu não estou, mas... Italiana. Novamente. Novamente, vamos lá. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Que famoso evento acontece anualmente em Barretos? Festa de São João, Festa do Bom Fim, Festa do Peão, Octobre... É, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil, né? Festa do Peão. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? O que os bananicultores cultivam? Bananicultores. Deve ser banana. Vamos lá. Abacaxi não é, arroz não é, melão também não é. É banana, né? Então, esse daqui... Três mil reais, acho que agora a gente já bateu o recorde aqui, hein? Qual gás é usado pelas plantas para a produção de seu alimento? Nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, ozônio. É o gás carbônico, né? Vamos lá, sim. Gás carbônico. Contrário de nós, né? A gente solta gás carbônico e respira oxigênio. E elas são o contrário. Segundo a lenda, quem roubou dos ricos para dar aos poxos? Essa é muito fácil, cara. Essa é... Robin Hood. Sim. Vamos lá, cinco mil reais. Que na época, cinco mil reais era dinheiro, hein? Eram cinquenta mil hoje. De quem era o coração de Tarzan? Isolda, Penélope, Catarina, Jane. Jane. Sim. Vamos lá, dez mil. Demografia é a ciência que estuda as religiões, os mares, as regiões, a população. Demografia. Bom, demo é povo, né? Grafia é estudo, estudo do povo. Então é a população. Vamos lá. População. Ah, bicho, velho. Vamos lá, vinte mil. Uma pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Quem substituiu Ferdinand Marcos quando a demografia voltou às Filipinas? Ah, pô, essa é difícil, hein? Não tem nem ideia, cara. Pular. O que significa o P? Será que é pular? Você entendeu a pergunta? Deixa eu ver o que é esse daqui. Você vai pedir ajuda a quem? Ah, ajuda. Pula. Ah, tá. Eu tinha questionado, né? Que não tinha esse daqui. Uma pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Onde se passa o drama Romeu e Julieta de Shakespeare? Veneza, Florença, Verona? Veneza, Florença, Verona, Nápoles. Essa também não sei. Eu, se fosse pra chutar, eu chutaria em Veneza, né? Mas... Vamos lá, vamos de ajuda. Vamos pular. Vamos pular. Ah, não. Dá pra... Placas. Ah, vou pular. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Vamos lá, próxima, então. Qual era a arte de... Dica Valkant. Poxa, meu. Aí você me quebra as pernas, hein? Dica Valkant. Pintura, literatura, cinema. Também não tem ideia. Vamos... Vamos pular de novo. E você vai pedir ajuda a quem? Pular. Aqui a gente tá na... Na parte mais difícil, né? Agora... Qual é a resposta certa? O que as plantas verdes espelem na fotossíntese? Essa é fácil. Acabei de falar aqui, né? Oxigênio no comentário aqui. Está certo disso? Gás sulfúrico, hidrogênio, gás carbônico. Oxigênio, tá? Sim. Certa resposta. Que é o contrário da gente, né? A gente... Vamos para a gente que vale trinta mil reais. Respira o oxigênio e solta o gás carbônico, né? Elas são os contrários. Por isso que um depende do outro para sobreviver. Vamos lá. Em que país está localizada a cidade de Hiroshima? Japão. Essa também é fácil. E é isso aí, meu. Quarenta pau, hein? O que vocês fariam com quarenta mil reais? Hoje não dá para fazer muita coisa, ainda mais na época que o jogo foi lançado. Dá para fazer muita coisa. Em qual continente se encontra o pico do Everest no Himalaia? Em qual continente se encontra o pico do Everest no Himalaia? África, América, Ásia, Europa. Putz, pior que isso daqui... Pico do Everest. Eu acho que é Europa, mas eu estou meio inseguro aqui. E você vai pedir ajuda a quem? Agora, vamos pedir ajuda aqui. As placas, convidados. E agora? Vamos nas cartas. Tire aqui a sua carta do baralho. Tirar essa daqui. África, Ásia, Europa. Ah, não dá mais não. Acabou. Acabou o tempo. Quinze mil. Quinze mil reais. Bom, pessoal. É isso daí, então. Esse é o jogo que show do milhão. Uma pequena homenagem ao grande apresentador Silvio Santos, que nos deixou hoje um grande apresentador de TV aí, né? Fez parte da infância de muita gente. Tá? E é isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.